Muito bem, vamos corrigir o exercício 1.21 do livro do Turetsky. Nesse exercício, ele pede para a gente identificar o que está de errado com essas três funções. Bom, a primeira função recebe um input, passa para o predicado 0p, e depois passa para a função add1. Essa add1 aqui é equivalente àquela soma 1 que a gente fez, recebe um input numérico e adiciona uma unidade. Então, a única coisa que eu estou fazendo aqui, eu vou passar uma coisa para essa função, vou passar, por exemplo, o número 3, e esse número 3 vai passar pelo predicado 0p, que vai dizer se este argumento é igual a zero. 3 não é igual a zero, é falso, então ele retornaria nil. E agora aqui a gente já sabe o que está errado. Por quê? Porque esta função, ela está somando uma unidade ao argumento. Ela está recebendo nil, ela está recebendo um símbolo como argumento. Então, o que está errado aqui, é que o input está com o tipo de dados errado. Eu não posso somar 1 a um símbolo, eu tenho que somar 1 a um outro número. Então, esta função aqui está com o tipo de dados errado. É óbvio que ela não vai funcionar. Esta segunda função passa dois argumentos para a função mais. Até aqui tudo bem, se eu passar 2 e 3, ela vai retornar 5. Só que aqui o que está acontecendo? Eu só tenho um único argumento na função equal. E para equal funcionar, eu preciso de dois argumentos. Onde é que está o segundo argumento aqui? Então, esta função também não vai funcionar, porque ela está com um número errado de argumentos. Número errado de argumentos para a ícola. E a última função, eu estou passando dois argumentos para a função note. Este resultado eu passo para a função símbolo p. Pessoal, note é uma função em lisp que só recebe um único argumento. Eu não posso ter dois argumentos na função note. Então, esta função também está com um número errado de argumentos. A função note só recebe um e apenas um argumento. E aí